Eu sou Atrazir Espírito Santo, tenho 49 anos de idade, sou enfermeira há 28 anos e especialista em enfermagem médico-cirúrgica. Tenho a opção, já na altura, ainda na antiga especialidade médico-cirúrgica, a minha opção foi cuidados paliativos e área que abracei já desde há 10 anos. Eu iniciei a minha carreira, a minha atividade profissional no Instituto Português de Oncologia de Francisco Gentilo. Passado uns anos, regressei à Madeira, onde sou natural e desde essa altura tenho exercido a minha profissão na prática de cuidados hospitalares e também na área da docência. Dá 10 anos para cá, exclusivamente na prática de cuidados paliativos, na unidade de cuidados paliativos. O gosto pela área dos cuidados paliativos inicia-se com a minha atividade profissional no Instituto Português de Oncologia de Francisco Gentilo, com a prestação de cuidados gerais a doentes oncológicos. Tive a oportunidade de ser incluída na equipa que ia criar a unidade de cuidados paliativos aqui na Madeira. E isso realmente foi um grande desafio da minha atividade profissional. O enfermeiro especialista em situação paliativa tem um papel preponderante na gestão de cuidados. São doentes com necessidades de cuidados complexas, em que existe uma multiplicidade de sintomas, não só os físicos, mas os sociais, os psicológicos e os espirituales, que têm necessidade de intervenção. Se falarmos nos sintomas físicos, muitas vezes são pessoas em que existe um grande sofrimento, não só pela dor, existem outros sintomas que confluem em momentos da sua doença, por vezes desde o diagnóstico, ao longo que vai progredindo e até em fases terminais da evolução do seu processo de doença, em que, para além da dor, temos a dispneia, o cansaço, a falta de apetite, muitos sintomas que têm que ser geridos e que têm que ser controlados para que a pessoa possa viver melhor e com qualidade de vida. Há toda uma intervenção também a nível das perdas que aquela pessoa vai vivendo ao longo da sua trajetória de vida, em que vai vivendo com um diagnóstico que muitas vezes é incapacitante, que faz perder papéis na sociedade, que faz alterar a sua imagem física perante os outros, em que, por vezes, incapacita de realizar as atividades normais. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, que as unidades de cuidados paliativos são sítios sombrios, tristes, em onde se morre. A verdade é que uma das etapas de intervenção dos cuidados paliativos é nos últimos dias de vida, em que há uma intervenção específica para essa fase, mas, acima de tudo, nas unidades de cuidados paliativos vive-se a vida e vive-se o melhor e dando maior qualidade de vida a estas pessoas e conforto e minimizando o sofrimento que, por vezes, atrasa ali. Eu vejo, a nível hospitalar, o seu papel, vejo inserido na comunidade, no centro de saúde e, a nível hospitalar, não apenas nas unidades de cuidados paliativos. Em todos os serviços da área médica ou cirúrgica, teria toda a diferença, até numa referenciação precoce destes doentes para unidades específicas. O doente com necessidades paliativas não é apenas exclusivamente o doente oncológico. E isto que se saiba, nós temos, presentemente, um grande número de doentes neurológicos com insuficiências de órgão e estas três grandes áreas, estas grandes três tipologias de doenças, são aquelas que vão beneficiar de cuidados paliativos e que deverão ser oferecidos à pessoa desde o início da sua doença, desde o momento do diagnóstico, para que a pessoa beneficie desses cuidados e não só apenas no final de vida. Para nós exercermos esta área, para além dos conhecimentos, da competência técnico-científica, também temos que ter uma grande vertente do humanismo, de empatia, de relação com a pessoa, de compreensão das suas vivências, do seu sofrimento, de como é que nós podemos estabelecer uma aliança terapêutica no sentido de ajudar a pessoa e a família. A família é muito importante no planeamento de cuidados, não só ao doente, mas também na integração e no sucesso destes cuidados. Nesta área de cuidados em que nós temos uma realização e uma gratificação imensa dos nossos doentes, dos nossos familiares. É gratificante porque nós conseguimos sentir o reconhecimento do doente, da família, quando conseguimos controlar sintomas, quando o doente diminui a sua dor, quando o doente consegue estar disponível para receber os seus familiares, para ter vida de relação com os outros. Os nossos doentes contam-nos histórias, histórias de vida. E todas elas são marcantes, todas elas são gratificantes para nós. E conseguirmos estar e fazer parte dessa história, dessa trajetória, da realização ainda de sonhos, que por vezes podem ser interrompidos precocemente, para nós enfermeiros em cuidados paliativos, são momentos marcantes para nós.